O Revista Novo Tempo já está de volta, agora vamos ver o que foi notícia fora do Brasil. É isso mesmo, e quem traz as informações é o pastor Williams Costa Jr. Tudo bem com você, pastor? Olá, Darcy, André e amigos telespectadores. Que coisa fantástica esse impacto e esperança. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Tudo isso que está acontecendo não é um fenômeno só de uma região, uma parte do mundo. Eu vou mostrar como esse projeto de distribuição de livros está alcançando várias partes da Terra. Durante a edição deste ano do Global Youth Day, o Dia Mundial do Jovem Adventista, milhares de livros foram distribuídos pelos jovens adventistas do sétimo dia em todo o planeta. Em Portugal, os adventistas entregaram gratuitamente 106 mil bíblias e ofereceram centenas de revistas sinais dos tempos. A distribuição das bíblias coincide com a celebração dos 200 anos da tradução de João Ferreira de Almeida da Palavra de Deus. E tem mais, vários países da Ásia e da África promoveram uma grande distribuição do livro Hope for Today's Family, Esperança para a Família, em português, no World Literature Distribution Day, o Dia Mundial de Distribuição de Literatura. No México, apenas no estado de Chiapas, que possui cerca de 5 milhões de habitantes, foram distribuídos 2 milhões de exemplares do livro missionário. A Televisa fez a cobertura do evento. A rede mexicana mostrou a distribuição de livros feita no Parque Central de Tuxla Gutierrez, capital de Chiapas, durante a campanha Esperança para as Famílias de Hoje. A emissora entrevistou Inácio Navarro Pérez, presidente da Igreja Adventista na região. Esperança para as Famílias de Hoje é um projeto que a Igreja Adventista tem, mostrando assim o interesse de restaurar as famílias. Há tantas crises na sociedade porque há crises na família. Há tanta necessidade e instabilidade na sociedade porque há instabilidade e necessidade na família. E nós, como Igreja Adventista, queremos contribuir com nossos governos para ver uma sociedade melhor, ver uma sociedade mais feliz. E consideramos que, à medida que atendemos a nossos filhos, a nossos jovens, que os esposos dediquem tempo um ao outro, que se valorizem, que consigam entender o valioso que é estar em família. Assim, teremos uma sociedade mais feliz e mais estável. Assim, teremos uma sociedade mais feliz e mais estável. Erwin Gonzalez, diretor de publicações da Igreja Adventista no estado de Chiapas, explicou à Televisa a dimensão do projeto Esperança para as Famílias de Hoje. Eu até diria que este projeto do qual o Chiapas está participando é um projeto que está acontecendo em todo o mundo. É um projeto em favor das famílias, ressaltando o plano de Deus com as famílias. Deus os criou homem e mulher e a família pode aspirar a ser feliz. A família pode aspirar a ser feliz. O pastor Alejandro Bullion também apareceu nas notícias. Feliz, feliz. Estou vindo de Lima. Estou vindo de Lima e vou para Brasília. Mas foi bom chegar em um momento como este. Hoje foram distribuídos 2 milhões de livros. E são 2 milhões de exemplares que levam esperança aos lares. Tratem de salvar a família. A família é o núcleo da sociedade. Se a família é destruída, a sociedade é destruída. Se se destruye a família, se destruye a sociedade. Milhares de pessoas distribuindo esperança. E você? Envolva-se, participe. Na semana que vem a gente volta com a NN e mais boas notícias de fé, amor e esperança. Até lá e um abraço. Obrigado, pastor. E voltando ao Brasil, na região norte, o livro Esperança para a Família foi entregue a um governador e também a população carcerária. Para levar esperança para as famílias, nós vamos a muitos lugares. Hoje, a gente está aqui no hangar do Aeroporto Internacional de Belém para encontrar o governador do estado, Hélder Barbalho, que vai receber um exemplar do livro. Nós temos que fortalecer a cultura do saber e estimular a leitura para o conhecimento. Em outro ponto do estado do Pará, um grupo diferente recebeu os estudantes de teologia da Faculdade Adventista da Amazônia. São pessoas que cumprem medidas socioeducativas ou pena em regime de reclusão. Em todo o Pará, Amapá e Maranhão, cerca de 2 milhões de livros foram distribuídos por aproximadamente 300 mil pessoas. De bicicleta, de barco ou a pé, com forte calor, nada foi o obstáculo para que o livro Esperança para a Família chegasse ao seu destino. Por isso, o impacto se torna cada vez maior, mais relevante. E é um projeto simples e prático que todos podem participar e a comunidade ser impactada com esse movimento missionário. Verdade. Na região oeste de São Paulo, a distribuição de livros aconteceu de várias maneiras, entre elas, combinada com a doação de sangue. No centro de Ribeirão Preto, alunos do Colégio Adventista tocam instrumentos musicais. No lugar de pedir uns troquinhos, como é comum de se ver, a dúvida é quebrada com o aviso. Não queremos o seu dinheiro, queremos te dar um presente. E eu estou achando muito lindo esse trabalho delas, tá? Acho muito bonito. Porque eu chegando lá, eu vou entregar para minha netinha e para uma criança de uma comunidade. A distribuição no Oeste Paulista foi marcada por criatividade. Nos últimos anos, de grandes centros urbanos até pequenas colônias rurais foram impactadas por esperança. De tal forma que o número de livros distribuídos já supera o total de residências da região. A entrega dos livros foi realizada em unidades de atendimento médico, casas, comércios e praças. Em Rio Preto, jovens foram ao Hemocentro para doar sangue e também distribuir esperança. Eu penso que não só uma família que não seja muito bem estruturada precisa. Todas as famílias precisam de incentivo. Porque a família é a célula mãe da sociedade. Se você romper a família, a sociedade vai deteriorando. Paulo e a filha, que estavam no Hemocentro para doar sangue, foram presenteados pelo pequeno Henrico. Eu vi ele chegando, então eu fui lá e dei um pra ele e pra filha dele. Esse livro, ele ajuda a família. Bonitinho, menininho. E ainda no estado de São Paulo, o Impacto Esperança teve uma abordagem um pouco inusitada. Algumas pessoas resolveram antecipar o Natal, é isso mesmo, o Natal, no mês de maio. Já imaginou comemorar o Natal em maio? Pois é, parece estranho, mas alguns paulistas resolveram fazer uma ação diferente durante o Impacto Esperança. Como o livro deste ano fala sobre família, a ideia foi adiantar o Natal para reforçar o amor e o sentimento de união durante o ano todo. Olha só no que deu. Aqui, um presente especial pra você. Que Deus possa sempre avançar a sua vida. Quer ganhar o seu presente de Natal hoje? Não. Tá aqui, ó. Tá aqui. O universitário Douglas Stoke participou do movimento e conta como foi a experiência. Achei muito engraçado também a reação das pessoas. Logo que a gente chegou com o Papai Noel, com a árvore de Natal, o pessoal ficou sem entender. E logo que a gente entregou o presente, o pessoal já ficou muito feliz, mas também ficava confuso porque queria dar o dinheiro. A gente, não, não, presente mesmo pra família. Eu tenho certeza que marcou a vida de muitas pessoas e fez com que elas refletissem que não precisa esperar alguma data comemorativa pra estar reunida com a família. Já em todo o estado foram mais de 3 milhões de livros esperança para a família entregues em casas, comércios e em 300 feiras vida e saúde. Hoje eu estou em Divinolândia, uma pequena cidade do interior de São Paulo, com pouco mais de 11 mil habitantes. Aqui ainda não existe presença adventista. Por isso, os servidores do escritório administrativo, mais uma igreja adventista de uma cidade perto daqui, se juntaram para impactar pela primeira vez esta cidade. Além do movimento em Divinolândia, aconteceram outras dezenas de ações curiosas envolvendo a distribuição do livro. O líder dos adventistas no estado de São Paulo, o pastor Domingos Souza, explica porque a 13ª edição do projeto ainda empolga tantos paulistas. É uma marca da pregação do evangelho, da identidade da igreja na nossa família. Então eu me sinto muito feliz e realizado e com a graça de Deus a resposta da nossa igreja. Darcy, e é claro que há novo tempo não ficou de fora desse projeto. Claro que não, né? Com certeza não. Nós saímos pelas ruas de um bairro de Jacareí, inclusive você esteve por lá, não foi, Darcy? Estive. Estive e foi edificante. Eu digo que quando a gente faz uma missão, primeiro a gente se edifica a si mesmo e depois o outro. É maravilhoso. E a minha família também participou da distribuição. Mas quem também esteve por lá representando a revista foi o nosso repórter Lucas Nascimento. E claro que ele fez uma matéria contando tudo sobre isso. Veja só. Você pode até achar que não, mas livro ainda é um baita presente. Seja qual for a data comemorativa, basta escolher o tema que condiz com a pessoa e presentear. Que a igreja adventista tem esse costume, você já sabe. Mas sabia que a novo tempo também comprou essa ideia? Só que esse ano eles resolveram fazer mais que isso. Mais que apenas doar um livro. Eles resolveram dar início à construção de uma nova igreja nos bairros aqui da cidade. Tudo isso no dia do Impacto Esperança. E esse pessoal não perdeu tempo. Todos saíram dos estúdios e se encontraram lá no terreno onde será construído. E quando eu falei que deram início às obras, foi isso mesmo. Eles começaram pelo mais importante, o Alicese. Só que com material um pouco diferente. Então nós abrimos ali um espaço, colocamos uma bíblia e outros livros e revistas que têm a ver com a bíblia. Porque o nosso principal alicerce é a palavra de Deus. Mas logo deixaram de cerimônia e os mais de 300 funcionários, familiares, as criancinhas e até mesmo os bichinhos de estimação saíram pelo bairro onde será construído a igreja em Jacareí. E só essa galera no bairro distribuíram cerca de 5 mil livros. E o legal é que geralmente eles entram na casa das pessoas pela TV ou pela rádio. Cada um com a sua função. Mas no dia do Impacto foi diferente. E teve a apresentadora que curtiu levar uma boa notícia pessoalmente. A gente vai falar que existe esperança para restaurar uma família olhando no olho de alguém. Isso é a humanidade, isso é a empatia. E cá entre nós, fazer o trabalho com amigos e família é bom. É bom estar com a família também, porque é uma oportunidade que as nossas crianças têm de aprenderem a se envolver com as coisas de Deus, com as coisas da igreja. Então é uma benção, é um trabalho que compensa de todas as formas. E teve morador que captou a ideia rapidinho, logo nas primeiras folhadas. A base familiar é o princípio de tudo, né? Porque fala assim que nós temos que ter o nosso princípio dentro de casa. A partir do momento que nós começamos a ter uma base dentro de casa, nossos filhos estão preparados para enfrentar o mundo lá fora. Boa, William! É, pelo jeito, esse foi um presentão mesmo. Importante estarmos juntos no Impacto Esperança, levar esse presente que é o livro missionário, poder encontrar as pessoas com a camisa da Novo Tempo, nos apresentar e dizer que vamos aqui fazer uma nova igreja para fazer diferença também nessa comunidade. Portanto, é um dia de celebração para todos nós. E engana-se você que acha que a obra vai demorar para ficar pronta. A ideia é que a inauguração aconteça em menos de um ano. E seja por meio do rádio, da TV, de um bate-papo, seja por onde for que você venha conhecer esse livro, A ideia é que ele possa fazer diferença no relacionamento com a família. E futuramente, mais no caso desse bairro, os moradores possam buscar esperança não só nas páginas desse livro, mas na igreja que está sendo construída. E se você aí de casa não recebeu esse livro e gostaria de receber, tem como, não tem, Darcy? Com certeza. Basta você entrar em contato com a Novo Tempo e pedir o seu. Tem uma versão em PDF que pode ser enviada até por WhatsApp, viu? Anota aí o nosso número. Código de área 12-981-0016-15 ou pelo telefone fixo, viu? Código de área 12-21-27-31-21. E assim a gente se despede desejando tudo de bom para a sua família. Pois é, tudo de bom para você também, viu? Para você, um grande abraço para você. Um bom sábado e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.